O que é PrefSuite? PrefSuite é o software de gestão técnica mais avançado do mundo. Ele reúne e integra todas as etapas de seus processos em um só lugar e promove alto desempenho e rentabilidade para seus negócios. O PrefSuite está pronto para operar em qualquer tipologia. Janelas, portas, persianas, vidros e fachadas em todos os tipos de matérias-primas. Alumínio, PVC, aço e madeira. Fomos até a Espanha e visitamos a Encerco, um dos casos de sucesso do sistema PrefSuite. Nessa moderna indústria de esquadrias espanhola, todos os processos são gerenciados e automatizados pelas mais diversas funções do PrefSuite. A PrefSuite aqui na Espanha é muito conhecida em todo o setor de serralheria. E nós já trabalhamos antes com outros softwares, mas pela necessidade de crescimento tivemos que recorrer a eles. Então eu conheci o software e a partir daí continuamos trabalhando com eles. Vamos ver na prática como os diversos módulos do PrefSuite contribuem para a organização e eficiência dos processos da Encerco. Os módulos PrefWise e PrefCAD são utilizados no departamento técnico. Eles são responsáveis pelo desenho técnico, cadastro de perfis, modelagem das tipologias e representação visual em 3D, com tamanho e proporções reais de seus modelos. Nesses módulos são inseridos todos os dados de engenharia das tipologias. A decisão é de sempre uma melhora contínua. Evidentemente é um custo, mas também temos que vê-lo como investimento. A troca é difícil, mas quem quer ter uma boa ferramenta como a PrefSuite, não só precisa fazer essa troca, mas também precisa trabalhar dia a dia para melhorar todos os dados, todos os processos. É um programa que amplia muito as possibilidades que podemos gerar. Uma vez cadastrados todos os dados de engenharia, suas lojas ou pontos de venda estão prontos para usar o módulo PrefWeb. Esse módulo é uma ferramenta web com tecnologia de computação em nuvem. Isso faz com que o PrefWeb possa ser acessado de qualquer lugar, em qualquer dispositivo com acesso à internet. Com o PrefWeb, os vendedores ou pontos de venda podem criar facilmente impressionantes orçamentos em 3D e, em seguida, enviar diretamente para a produção. Para nós é muito importante a comunicação online e, acima de tudo, a possibilidade de que nossos distribuidores possam trabalhar com nossa base de dados de forma muito fácil e eficiente. Por isso, estamos trabalhando todos os dias na ferramenta online para que se realize um dos nossos desafios futuros. Que todos os distribuidores estejam conectados à nossa base de dados e que possam fazer orçamentos em tempo real, na hora que quiserem, onde quiserem e sem ter que depender de estar em contato com nossa fábrica. Na produção, os módulos PrefSim e PrefCam se encarregam de forma totalmente automática da tarefa de gerar relatórios de produção, que farão com que os dados cadastrados anteriormente no departamento técnico sejam seguidos de forma exata durante a produção. Te apresento a José Manuel, nosso técnico especialista em PrefNES. Ele é o encarregado de todo o desenvolvimento dos sistemas do PrefWeb e conhece melhor que ninguém a implementação do PrefSim. O PrefSim é uma ferramenta que, desde que foi implantada na Inseco, nos tem ajudado muitíssimo nos processos. Nos ajudou a melhorar os prazos, a evitar também vários erros, porque nos ajudou muito a trocar os relatórios de papel pelo monitoramento do sistema. A configuração rápida também nos ajudou muito no escritório, pois damos todas as informações necessárias ao operário para que todas as janelas ou os processos sejam os mais corretos possíveis. Portanto, todo o processo com o PrefSim sempre segue uma cadeia produtiva, de forma que desde o corte até a finalização do produto, tudo segue o seu curso e fica o mais otimizado possível. E não é só isso. Você ainda pode optar por integrar o Software Factory ao seu PrefSuite e obter altíssima performance em seu negócio. Após finalizar a produção, é o Factory que controla e organiza o estoque de produtos prontos. Ele também fornece o acompanhamento visual dos processos de suas obras, ajudando a fazer com que todas as suas obras sejam concluídas e entregues dentro do prazo. Aliado a tudo isso, o Software Factory se encarrega da gestão administrativa e financeira, o que inclui faturamento, emissão de notas fiscais, expedição, compras e vendas. Não importa se sua empresa é pequena, média ou grande, o PrefSuite integrado ao Factory é a solução ideal para sua serralheria ou indústria de esquadrinhas. Esse é o PrefSuite. Faz toda a diferença dentro da Encerco e está pronto para fazer a diferença nos processos da sua empresa. Entre em contato e peça já uma demonstração.